Senhor Raver, a nossa é de dois dias para o que está em firmamento de lista de minha casa, que é o UPI-PI, que está em um partido que agora está para a eleição. Qual o status está neste momento aqui? E o que está em um bom sentimento para o que é a Opcoms? Bom, para nós, tem que pensar em que é um bom, como um partido que acaba em Atlanta. Para mim, já está para a eleição e acaba a nossa casa reclamada. Talvez nos falta 20 gente para nos finalizar, porque durante um rato nós vamos lá, é alegria que tem de nós, com tantíssima gente que vem e vem apoiar-nos. Nós queremos que saque algo, que é um señal, que o UPI trabalha a fazer algo na eleição aqui, e não esqueça de nos programas, o único partido que tem seu programa, que o povo de Aruba comece a raiar nossos mensagens, informe com a nossa educação, com o nosso público de interesse, dentro da campanha, para que ela comece a chegar a ser que a renda aí. Ojalá dia 20 gente não pode responder essa questão também com o voto. Eu não sei se vou por contestar essa questão, mas há informação que, no momento, que uma pessoa vinha aqui, eu tenho vinha com uma identificação para provar com essa residencia aqui na Aruba, mas aparentemente, está o ardo mencionar para quem vai firmar, ou em todo o caso, que o outro não está a raiar, qual é o partido que vai sostener? É correto, eu também não, eu tenho vinha com a raiar, eu tenho o UPI, eu sei que é coisa um tiquinho fácil, isso é que é um costume para cá, e eu quero que eu sei que é uma coisa que o UPI está bem com esse nosso raiar do Sostente do Pueblo, que não somente vamos ser 551, eu tenho muita roupa, então cada partido novo, para barrigar a rampa, para participação de eleição, por exemplo, na corso de 25 firmas só vamos ter, então eu quero que essa aqui é uma coisa que nós queremos ter uma democracia viva, mas as coisas que nós conhecemos no nosso programa, nós estamos vendo com as residencias, que nós podemos repartir, e eles também participam, só que nós temos 5.697 reais que votam para o partido, com nota do parlamento, e votam nesses períodos, então eu quero que essa aqui não seja um câmbio, e também a quantidade de votos com renda para o bilhão parlamentar, depende, se tem mais voto que 8 ou 5, e tem que ter um candidato sem a grande, para que tenha voto em termos, mas você vai baixar aqui, vai drempel aqui, na Sint-Martin está, e se você tem mais voto em 30, também é para mim que sou, então a lista não é muito importante mais. Outro ano que eu também conheço, todos nós temos uma nota, e já está aqui na conversação, ou bem que você não vai votar, mas você não vai ver com a minha firma, mas você não vai ver com a minha firma, ou não vai ver com a minha firma, ou não vai ver com a minha firma, ou não vai ver com a UBP, ou não vai ver com a rede, ou não vai ver com a PPA, ou não vai ver com a sua casa aqui. Isso é realmente uma forma pública, de firmamento de lista para o partido. Bom, isso é uma história, por isso mesmo, isso aqui é uma coisa que passou, é drempel que está muito alto, não tem um mústrum, não tem um sossegador, não tem um clave. Mas no caso, aqui é um sossegador, mas você não vai ver com a gente, talvez não vai votar, porque o povo tem participado. Então, você quer fazer um processo que antes, todo o partido, você vai fazer toda a eleição, porque não vai mudar, se você não vai ter a representação do parlamento, não vai ser assim ele, mas você não vai ver com a gente, mas vai ver com a gente, em vez de 1% da quantidade de voto, a gente que vai votar na eleição, por mês, vai ser simplesmente 25 votos, e agora você vai fazer o trem, mas você pode, e se você quer, você vai fazer o barco, mas você vai ter a democracia melhor, se você vai sair.